Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender a fazer uma maionese temperada idêntica àquelas de lanchonetes famosas, gente. Fica uma delícia e você pode usar essa maionese para muitas coisas. Eu tenho certeza que você vai amar. Olha só que cremoso, gente. Muito bom, né? Para começar, nós vamos usar aqui 4 unidades de ovos cozidos, tá bom? Assim, quando eu fui cozinhar ovo, gente, assim que começou a ferver a água, eu deixei por 12 minutos ela no fogo ainda, tá certo? Então, vamos usar esses 4 ovos cozidos e estou cortando aqui em 4 pedaços para ficar mais fácil para bater no meu liquidificador. Em seguida, vamos usar salsinha a gosto, pimenta do reino a gosto, essa minha pimenta está moída, pimenta, 2 dentes de alho, suco de meio limão. Eu usei o espremedor aqui para ajudar. Enquanto eu vou espremer aqui, pessoal, vai colocando nos comentários de que cidade que você está vendo o vídeo e depois já me dá uma nota por essa receita aí de 1 a 10. Assim eu vou saber se vocês estão gostando das minhas receitas. Agora vamos colocar aqui uma caixinha de creme de leite, 200 gramas, creme de leite gelado, tá bom? E uma colher de sopa de sal. Vamos deixar batendo aí, gente, por no mínimo uns 5 minutinhos, tá? Pode deixar batendo bastante. Você não vai se arrepender de fazer essa receita, hein, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É ótima para colocar no lanche, talvez até mesmo para comer com salgado, fica muito bom. E aí, pessoal, já deram uma notinha para mim por essa receita? Não se esquece de dar uma nota, porque isso para mim, para vocês parece besteira, mas para mim é muito importante saber o que vocês estão achando das receitas. Após deixar batendo 5 minutinhos, a nossa maionese está pronta. Olha só essa delícia, gente. Fica com uma cor também super bacana, né? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um abraço a todos e até a próxima! Um abraço a todos e até a próxima!